Sem dúvidas, estes são excelentes roteadores Wi-Fi 6 da TP-Link. De um lado temos o Archer AX72 e do outro o Archer AX73. Qual dos dois é melhor? Qual você deve comprar? Vamos entender tudo neste vídeo. Eu já testei os dois roteadores, tem um vídeo completo no canal de cada um deles. Depois, quem quiser pode conferir. E apesar dos nomes, o AX73 veio primeiro. Na época do vídeo, o ATP-Link apenas me emprestou por alguns dias. Por isso, ele não está aqui comigo. É, essa caixa aqui também é do AX72. E pra falar a verdade, nem precisa. Porque os dois têm a mesma carcaça. Isso inclui antenas, quantidade de antenas, portas, botões. Dá uma olhada aqui. São cinco portas de rede, sendo uma WAN, onde você vai receber a internet. E quatro portas LAN pra você distribuir essa internet. Todas elas são gigabit. A gente tem aqui ainda botão pra ligar e desligar o roteador. Um botão pra resetar. Outro pra ativar ou desativar o Wi-Fi. Ativar ou desativar o WPS. E até para desligar ou ligar os LEDs. Que por sinal, são muitos, viu? LED que mostra se ele tá ligado ou não. LED da rede Wi-Fi, rede cabeada, USB, WPS. E é um roteador que você olha e, de certa forma, ele impõe respeito. Tem uma estrutura diferente. São sete antenas Wi-Fi. Tem uma construção diferenciada. Esse design, além de focar na boa circulação de ar. A gente percebe que aqui é vazado. Esses detalhes também são para representar cidades conectadas. Olha aí. Embaixo também segue esse padrão. Você pode deixar ele sobre uma mesa. Tem até aqui algumas borrachinhas pra ele não deslizar. Mas também dá pra colocar ele na parede. Tem a furação aqui pra você fixar na parede usando parafusos. Ah, eu já tava esquecendo. Ele conta com a porta USB 3.0. Desta forma, você pode criar o seu próprio servidor de arquivos. Basta conectar aqui o seu pendrive, SSD ou HD externo. Estando conectado ao roteador, você vai conseguir acessar os seus arquivos. Ou seja, pelo PC ou até Smart TV. Coloca alguns vídeos no HD e assiste lá pela Smart TV. Ah, o único detalhe aqui dessa parte que é Black Piano. Que fica com muitas marcas de dedo. Mas realmente é um roteador bem construído. Eu consigo até ver aqui um dissipador de calor nele. Eu tô mostrando apenas um roteador. Citando aqui tudo no singular. Porque os dois modelos são idênticos. Tudo que você encontra no AX72, você também encontrará no AX73. Falando aqui da estrutura, né? Da carcaça, portas e botões. Internamente, eles também têm quase que o mesmo hardware. Com uma pequena diferença e eu vou comentar com vocês daqui a pouco. Acontece que por algum motivo a DP Link decidiu descontinuar o AX73 aqui no Brasil. Colocando o AX72 no lugar. Lá fora, em outros países, o AX73 é vendido normalmente. Ainda é possível encontrar aqui no Brasil. Porque alguns importadores revendem em marketplaces. E ao final, após decidir qual deles comprar, os links estarão na descrição. O canal tem parceria com alguns sites como Amazon, Mercado Livre. E comprando por esses links, vocês não vão pagar nada mais por isso. E vão ajudar muito o canal a continuar trazendo vídeos de qualidade pra vocês. E é através dessas parcerias que conseguimos saber de promoções com antecedência. E até conseguir cupons de desconto em primeira mão pra vocês, galera. Eu sempre publico lá no nosso canal de ofertas no Telegram. Geralmente, eu não deixo os cupons aqui na descrição. Porque são limitados e por um tempo determinado. Por isso, vale a pena você também fazer parte lá do canal de ofertas. O link também estará na descrição. Entra lá, vai valer a pena. Todo dia a gente manda promoção lá. Ok, além da estrutura, quais são as outras semelhanças? Eles são roteadores de categoria AX5400. Isso quer dizer que em 2.4 GHz podem chegar a uma velocidade teórica de até 574 megabits por segundo. E em 5 GHz até 4.804 megabits por segundo. Teoricamente, é muita coisa, né? Mas o que você precisa entender é que a máxima velocidade que você vai conseguir passar neles é 1 GHz. Pois é a limitação das portas de rede do roteador, 1000 megabits por segundo. São portas gigabit, como eu já citei. E sim, eles serão ideais para planos de até 1 GHz de velocidade. Pois passam facilmente essa velocidade no Wi-Fi. Se o dispositivo cliente que você estiver usando para testar, também suportar essa velocidade, beleza? Além das seis antenas, ele tem um módulo para amplificar o sinal. A cobertura é muito legal desses roteadores. E aí, eles oferecem canais em 160 MHz. É isso que também faz com que ele consiga passar toda essa velocidade. O MIMO é 4x4. São seis fluxos. A TP-Link deixa claro que não são apenas quatro fluxos espaciais. São seis fluxos para atender múltiplos usuários ao mesmo tempo. Então, ele consegue atender vários clientes com a mesma qualidade ao mesmo tempo. Outra coisa que temos é o OFDMA, uma tecnologia para entregar parcelas de pacotes junto com o MIMO e assim melhorar o tempo de resposta. Tem também modulação de 1024 QAM. Assim, em relação ao Wi-Fi 5, é possível empacotar mais bits em cada transmissão. Tudo isso para te entregar uma baixa latência. E uma tecnologia que também encontramos em roteadores mais básicos e não poderia deixar de ter aqui é o BINFORM para concentrar a força do sinal sem fio para cada cliente. Agora, vamos falar um pouco de alcance que realmente é muito bom. Se liga só nos testes que eu fiz em um apartamento de 130 metros quadrados com a X73. Foram ótimos resultados. Um dos melhores roteadores em alcance que eu já testei. Agora, em outra localidade, eu testei o AX72. Falta fazer o 3D aqui ainda. E também consegui excelentes resultados, assim como o AX73. Em alcance, principalmente em 5 GHz, eles não vão te decepcionar. E se caso um deles não for suficiente, você pode comprar dois ou mais roteadores e formar a sua rede mesh. É possível interligá-los para que juntos formem uma rede unificada. Assim, você expande a sua rede com qualidade. O AX73 não tinha essa funcionalidade, mas depois recebeu essa atualização. Ok, já entendemos as semelhanças, mas e as diferenças? Eu já vou começar aqui com a principal delas, o processador. No AX72 temos uma CPU Qualcomm Dual Core de 1 GHz. Enquanto no AX73 a CPU é Broadcom Triple Core. São três núcleos de 1.5 GHz. Com o melhor processador, a AX73 suporta mais clientes conectados simultaneamente. A TP-Link diz que ele pode exportar mais de 200 dispositivos. E aí, para ser mais exato, a gente consegue ver lá em letras miúdas, que são 128 dispositivos na banda de 5 GHz e 96 na banda de 2.4 GHz. Ou seja, 224 dispositivos conectados simultaneamente é o que a marca afirma que o AX73 pode suportar. Já o AX72 suporta a metade, sendo 64 dispositivos na banda de 5 GHz e 48 na banda de 2.4 GHz. Totalizando, 112. Outra função que não é citada no AX72 é o Airtime Furnace. Uma tecnologia para melhorar a eficiência da rede, limitando a ocupação excessiva causada por dispositivos mais antigos. Então, sinceramente, eu não sei se ele tem ou se a TP-Link esqueceu de colocar essa função lá no site. Agora, uma função que o AX73 tem e o AX72 não tem é a agregação de portas LAN. É possível combinar duas portas para criar um único caminho de dados de alta largura de banda. Com duas portas gigabit, é possível obter 2 Gbps para a sua rede local e usar, por exemplo, em seu Storage NAS, que suporte isso, que tenha lá mais de uma porta de rede e suporte essa tecnologia, essa função. E, sem dúvidas, para quem usa faz a diferença, poder transferir arquivos bem mais rápidos na rede. Outra coisa que difere, que eu notei, foi em relação às redes Wi-Fi. No AX73 podemos ativar a rede normal e rede de convidados. Já no AX72 há também a possibilidade de ativar uma rede IoT, uma rede para os seus dispositivos inteligentes. Ou seja, 3 redes e assim ficar ainda mais organizado. Em relação a software, tanto o sistema como o aplicativo são bem completos. Eu tenho certeza que você terá todas as funções necessárias para um bom gerenciamento da sua rede doméstica. Com o aplicativo Tether, por exemplo, você pode gerenciar seu roteador fora de casa facilmente. Basta criar a sua conta, o seu TP-Link ID. Concluindo esse vídeo, eu posso dizer que os dois roteadores são ótimas opções de compra, pois possuem excelente velocidade de banda. Vão suportar inúmeras conexões, vão entregar um excelente tempo de resposta. São roteadores completos. Eu arrisco dizer que não falta nada aqui. Mas assim, não é que ele recebe a pontuação máxima em todos os pontos analisados, não. Mas em tudo que eu vi, ele entrega um bom desempenho nesses pontos. É um roteador bem equilibrado. Vou citar um exemplo aqui. O AX6000 da Xiaomi é o que tem o maior alcance que eu já testei. Só que ele peca em sistema, portas, botões. E o AX72 e AX73 não ficam muito atrás em alcance. Já os roteadores da ASUS são excepcionais em sistema. É o melhor sistema que eu já testei. Só que se você observa o sistema da TP-Link, também não fica muito atrás. E os roteadores da ASUS geralmente não têm um bom alcance. Resumindo, boa construção, bom alcance, sistema e aplicativo com muitas funções para te ajudar no gerenciamento. Cinco portas de rede, porta USB e ainda tem suporte à rede mesh. E para fechar, vamos falar de preço. No momento que eu gravo esse vídeo, o AX73 está saindo por R$750 a R$800. E o AX72 também por R$800. Mas, para quem acompanha o canal de ofertas no Telegram, já conseguiu pegar o AX72 por R$600 a R$650. Por isso você tem que ficar ligado lá, hein? Mas enfim, qual deles vale mais a pena comprar? Eu quero saber de vocês. Deixem nos comentários. Bom, a minha resposta é a seguinte. Você já deixou o like nesse vídeo? Não acredito que você chegou até aqui e ainda não deixou o joinha, né? Vamos lá. Se os dois estiverem mais ou menos com o mesmo preço, sem dúvidas vale a pena pegar o AX73. Pois tem um processador melhor, suporta mais clientes e tem uma outra função que o AX72 não tem. Se for pouca diferença de preço entre os dois e você tem ou pretende ter muitos dispositivos em casa, também vale a pena ir de AX73. Agora, se você quer apenas subir de nível, já pegar um roteador parrudo como esses, e se o AX72 estiver mais barato, aí sim vai de AX72, fechou? Como já citei, os links estão na descrição e além de se inscrever no canal, me acompanhe mais de perto lá no Instagram também. Eu posto muita coisa do meu dia a dia, você me acompanha mais de perto lá, inclusive os bastidores dos vídeos do canal. Eu vou deixar no final alguns outros vídeos para você ainda não sair daqui. Obrigado por assistir. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Compartilhe! Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para você. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para você. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para você. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para você.